São quatro pontos, velho. Eu sei que a G2, né, tá com o jogo aí encaminhado, mas... Primeiro, o que é isso, Nico? Cara, o que ele tá fazendo, velho? O que ele tá fazendo? Olha onde o Nicola se meteu, cara. Olha... Meu Deus! Nicola! Meu Deus! Foi pro cantinho da vergonha! Nossa! Pro cantinho da vergonha! Salve, rapaziada! Passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Kerrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né, e pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder. Tem a batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrindo caixa. E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento, fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá! Mas o que que é o apagão tecnológico? Cês tão falando de apagão tecnológico numa stream de esporte eletrônico, cara. Não me parece que tá rolando um apagão tecnológico, pô. Faz sentido? Faz sentido vocês falar? Não, pesquisa aí, cara, pô. Pô, eu tô usando Windows, eu tô assistindo uma partida de game, transmitindo online e cê tá me falando de apagão tecnológico, pô. Cara, isso aí é coisa de vagabundo, porque aí cês tão falando que não dá pra conectar no home office, cês não tão conectando lá nas reuniões, no Skype e tão falando que tá rolando apagão tecnológico, cara. Ela tá... Muito obrigado. Eu ainda me lembro daquele dia que eu e a minha avó te encontramos no shopping. Tá. Pedi pra tirar uma foto contigo e pudeu uma rasteira na veia e recusou a foto. Cara, eu nem tenho mobilidade pra dar uma rasteira na veia. Duque de coxinhas, cordilheira dos grandes, balão da pisadinha, irmã dulce de leite, pança dos famosos, assado batista, branca de nozes, Ana Maria larga, como treinar o seu leitão, poderoso pratão, bolinho barriquello, pudim maia, ari torresmo, caratequilo. Karatequilo, cara. Sim, para o evento. Burajirojin desu. Burajirojin desu. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sou brasileiro. Brasileiro. É, é, mas Nihongo não. Nihongo não pode. É, não pode, não pode. O Brasil é o que eu amo. Muito bom ver você. Muito bom ver você. Bom evento. Bom outfit, bom outfit ali ó. Muito beautiful outfit, muito beautiful. Muito obrigado. 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 Mano, o futebol brasileiro só tem um problema, velho, o fato dos jogadores serem chamados por dois nomes, velho. Se o seu nome é Luiz Gustavo, você vai decidir se tu é Luiz ou se tu é Gustavo, velho. Por exemplo, meu nome é Jean-Michel. Ele chama de Michel, velho. Não tem que mandar as pessoas me chamarem de Jean-Michel por aí, tá ligado? Esse é o maior problema do futebol brasileiro hoje em dia. É o único no futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo, ele é brasileiro? Não é, né, cara? Se você quer testar suas manobras aí num espaço vazio, é, pra mim, suado. É, qual a diferença de empinar uma moto e empinar um cavalo, não é? O Beto Carreiro, ninguém crucificou o Beto Carreiro por empinar um cavalo, correto? Verdade. É o contrário. Mas se o Beto Carreiro empinasse esse cavalo no meio do trânsito com gente passando, eu acho que a galera não ia gostar muito. Estão achando que deveria ser honesto você cobrar mais pelo tamanho da camisa? Tipo assim, o gordão, o bolão, o gordalhaço, o garotão, ele teria que pagar mais caro num uniforme da fúria extra, extra, extra G do que uma pessoa que tá ali num uniforme M, correto? Não é isso que você tá me falando? E tá aí beleza, né? Eu te levo ao mundo que quando você matricular você mesmo no colégio ou na faculdade, você deveria pagar mais porque tu é burro e tu vai gastar mais tempo do professor pra explicar de novo pra você, tá ligado? O burro teria que pagar mais pelo ensino, não é? Olha o lugar que a gente começa a ir, não é isso? ...da VP saindo aqui também. Olha lá, ele sai no meio! É World Cup, meu amigo, sai jogador de PUBG. O Fleet, Norbert, saindo de carrinho aqui. Vai Lili, vai Lili, vai Lili. Vai até lá. Eu vou, eu vou, eu vou. Can I go? Can I go? Com o Jamie, Lili. Com o Jamie, eu vou aqui. Pegou a carona, pegou a carona. Vou pegar aqui ó, Jamie, can I go here? Just to talk, my friend. Eu vou com Jamie, excuse me. Vai, 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 vai. Valeu. Brasil, my friend, my friend from Brazil. Mit Katowice. Congratulation. Thank you, thank you. Pre-Furia, now we are showing the car ride, right? Car ride here, World Cup, né? Uh, where are we coming? No, World Cup, structure. Yeah, it's true. A lot of people. Like in Brazil. Like Brazil, Brazil. Brasil better, né? E foi aí que eu me toquei, velho. Que os caras juntou o restaurante inteiro pra raidar o BT, velho. Eu juro, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Os caras não estavam servindo, não. Eu acho que os caras se juntaram na cozinha, falaram, velho, nunca vi nada parecido com isso na nossa... A gente vai ter o maior desafio da nossa vida. E velho, os caras raidaram o garotinho. Vamos falar sobre comida. Porque meu amigo gosta... É, é importante. A comida é louca. Meu amigo... Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero... Calma, calma. Meu amigo. Calma. Passa o bic e põe no ar. Minha beat, my beat, quer voar. Botei no esporte pro escapamento estralar. Troquei o Corsa num Porsche. Quem tava lá? Queimando gasolina. Ai, ai. Famoso comedor de prima. Ai, ai. Sexo encanta. Sorriso me hipnotiza, Isa. Sempre quis fuder pra sua brisa. E ela diz, fode, 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 fode. Lambe, lambe, lambe. Mete bem, lambe bem. Nunca vi tempo ruim. Chupada dentro da bens. Eu sou um sujeito ruim. Não dou moral pra ninguém. Quero um troço. Tira esse roupão e me entretém. Yeah. U. Balança bonita. Transa na cabine que ela gosta de gritar. Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita. Bola mais um que essa porra é rum, não é guaravita. Legal. Cara, rimou. Acredita com guaravita. Não.